Oi, eu sou o Daniel Chermon e esse é o Guitarra pra Todos de hoje. E aí, meu povo, beleza? Primeiramente, muito obrigado aos 4 mil inscritos. Cresceu ainda mais, já tá com 4 mil e 10, sei lá quanto é que tá agora. São números pequenos ainda dentro desse universo enorme que é o YouTube. Mas agradeço muito o apoio que vocês têm dado ao canal. Espero que vocês ajudem a espalhar essa ideia do Guitarra pra Todos, Música Sem Mistérios. E, inclusive, tem gente já usando esse nome de Música Sem Mistérios por aí. Mas quero agradecer muito, espero que mais e mais inscritos venham. Que até o final do ano a gente consiga aumentar mais ainda o tamanho desse canal. Fazer com que essa ideia, que nasceu pequenininha, possa crescer bastante. E pra isso eu conto com a ajuda de vocês. Então, muito obrigado. É o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar de Mistérios da Guitarra. Quando eu aprendi a tocar, eu fui observando o meio musical, um pouquinho meio que mais distante. Eu não era muito inserido no meio musicalzão, assim, né? Mas eu prestava atenção no povo e sempre ouvia falar acordes dissonantes. Até já fiz um vídeo sobre isso. Mas, caramba, esse negócio é uma coisa de outro mundo. É muito difícil. Eu não sei nem como utilizar. Solos outside. Poxa, o que aquele cara tá fazendo ali naquele solo, né? Uma escala completamente louca. Acordes diminutos. Então, diminuto era aquela coisa... Puxa vida, o que é isso, né? Veio de Marte. Bossa 9 Jazz, então. Poxa, é difícil de tocar aquele ritmo. É impossível. Imagina, vou tocar daquele jeito. E a frase que sempre me acompanhava, que eu já até falei. O que aquele cara tá fazendo? É o seguinte. Na verdade, são perguntas que ficam ao redor da cabeça de quem tá começando. Porém, todas têm respostas. E as respostas são mais simples do que tu imaginas. Ou seja, não existe nada fora do sistema musical, da harmonia e daquilo que realmente a gente pode utilizar e que tem um sentido. E existe uma lógica. Por exemplo, acordes dissonantes. O que é um acorde dissonante? O termo dissonante tem a ver em... vem... tem origem da questão acústica. Por exemplo, uma coisa que a gente já tá acostumado são as oitavas, né? Então, quando a gente escuta aquele solo... A gente escuta esse solo e percebe que as notas se combinam muito bem. Não existe dissonância. Por quê? A acústica dessa nota... Desse intervalo, a acústica dela, gera uma consonância. Gera base, não gera desconforto. Agora, se eu faço simplesmente isso aqui, ó... Acústicamente, gerou uma dissonância. Um desconforto para o ouvido. É esse o conceito de dissonância. Portanto, claro que eu tô simplificando aqui. Acordes dissonantes são aqueles em que geram desconforto para o ouvido. Não é que é um acorde... Poxa vida, ele não... não... Ele precisa ser um gênio para saber utilizar. Não, na verdade é o seguinte. Dentro de um acorde triádico, que é um acorde que tem tônica terça e quinta... O intervalo de tônica para terça gera uma dissonância. Olha só. Quando eu faço só essas duas notas... Eu tenho uma dissonância. Não são consonantes. Agora, é diferente desse intervalo aqui, ó... É o intervalo consonante, que é a quinta justa. Então, olha a diferença de tocar. E de tocar isso aqui. Quando eu tirei a terça, ele tirou o quê? A dissonância. Então, ele tem um grau de dissonância não tão... não tão forte. Uma leve dissonância, né? É diferente de uma dissonância como aqui, ó... Ou então aqui, por exemplo. Vamos pegar aqui, ó... Grau de dissonância altíssimo. Inclusive, tem uma música minha, que a Baiacu, que eu já gravei. Ela começa exatamente com esse grau de dissonância forte. Portanto, tem a ver com a questão acústica. Então, pra vocês entenderem bem, né? Um acorde que pode ser um acorde simples, ele já tem dissonância. Então, é muito simples de desmistificar esse mistério, digamos assim. Solos outside. Na verdade, não existe solo outside. O que existe é um jogo matemático com as notas, em que a gente gera combinações diferentes do que o ouvido tá acostumado a ouvir. Por exemplo, um solo de jazz, ele tenta trabalhar muito a questão matemática. Ele pensa muito matematicamente. A harmonia. Que a harmonia é o quê? É a matemática da música. Então, ó... Ele passou por algo que parece ser outside, mas, na verdade, tem tudo a ver com a harmonia. Ele passa aqui, ó... Ele faz um Lá bemol, um Sol bemol e um Fá maior. Então, ele faz... Um cromatismo. Ou seja, ele usou uma ponte pra chegar nessa nota aqui. Então, ele chegou... Ele fez isso aqui. Ele chegou exatamente nessa nota por conta do Fá maior aqui. Ou seja, todo solo obedece o que a harmonia manda. Ou toda a harmonia obedece o que o solo manda, digamos assim. É que é um conjunto. Por isso que eu falo muito das bases da música, né? A melodia, a harmonia, o ritmo, tá tudo junto. Então, na verdade, é sempre obedecendo uma matemática. O que um acorde gera é uma sensação. E essa sensação, a gente pode pegar essa sensação e utilizar de uma escala determinada pra atingir essa sensação. Então, tudo tem a ver com uma matemática. Não é que é algo fora do mundo. Não. Na verdade, existe uma relação matemática. Então, toda vez que tu escutares um solo diferente, principalmente de jazz, então eu recomendo escutar um pouquinho de músicas que vocês não estão acostumados, como jazz. Mesmo como questão de pesquisa mesmo, tá? Faz isso. E percebe que, apesar de ele estar fritando ali, ou fazendo várias notas, e não sei o que mais, parece que está muito fora. Mas, na verdade, não está. Sempre existe uma relação matemática entre o solo com o acorde, o acorde com o solo, com a melodia, com o arranjo. Tudo é um conjunto só. Tem que saber utilizar da melhor forma possível, né? Pra gerar uma sensação legal pra quem está ouvindo. Acorde de minutos. Poxa, de onde ele veio? O acorde de minutos veio de uma escala, que é a escala menor harmônica. Então, quando eu faço isso daqui, ó. Ele surgiu exatamente dessa escala aqui. E muita gente usa, principalmente nesse desenho aqui, né? Esse som, né? Todo mundo relaciona aí com o flamenco e tal. Tá aí a origem do acorde de minutos. Então, não é algo que veio de outro mundo. E, às vezes, a gente acha que... Ah, não. Ele cabe em várias situações, mas eu não sei como utilizar. Na verdade, a gente tem, sim, uma maneira de pensar com os acordes de minutos, pensando de uma forma dominante. E esses são acordes que geram o trítono. Portanto, gera movimentação pra música. A gente usa muito em cima de cromatismo, enfim. Tem uma série de coisas que a gente pode estudar. Mas não é algo que veio de Marte. É algo que veio de uma escala específica. Bossa Nova e Jazz. Poxa, aí chegou num ponto que é muito difícil pra mim. Por que que é difícil? Porque a gente não tá acostumado a ouvir. A gente não tá acostumado a tocar. O Jazz é uma música popular nos Estados Unidos. Ela nasceu do povo. Ela veio do povo. A Bossa Nova, pelo contrário, ela não veio do povo 1. Ela veio da classe média alta pra classe alta, né? E aí, não chegou de verdade no grande público brasileiro, né? Aí é que tá a diferença. Porém, o samba, digamos assim, o choro, que tem acordes que a gente utiliza na Bossa Nova e no Jazz, eles vieram da música popularzona, né? Veio lá do morro, do Rio de Janeiro, enfim. E quando a gente toca, por exemplo, aquela música lá, o Não Deixa o Samba Morrer, né? É uma música popular. Todo mundo conhece. Eu toquei aqui e muita gente conhece essa música. Porém, os acordes são o quê? Acordes. Meio diferenciados que a gente pode usar no Jazz, por exemplo. Opa! Algo assim, né? Por exemplo, eu tô inventando uma coisa em cima dessa harmonia. Virou um Jazz aí, poxa, agora ficou um negócio diferente. Na verdade, foi a mesma harmonia. Mas eu posso também simplificar tudo isso. Tocar tipo um rock. E aí E aí E aí Usei a mesma harmonia Tirei uma nota aqui, outra acolá Pra poder combinar melhor com o rock Digamos assim Tô inventando isso aqui na hora Então perdoe alguns errinhos aqui É o seguinte É uma questão de se acostumar A gente tá acostumado muito a ouvir rock Que é um gênero que predomina os power chords Assimila muito mais fácil Agora quando eu acrescento a terça, a nona, a sétima e tal Começa a gerar um desconforto maior E tem a questão do ritmo O rock ele é muito mais tribal É muito mais tribal e tal Não que a bossa, o jazz Essas músicas mais complexas em termos de harmonia De ritmo Não sejam tribais Até porque a grande origem do jazz e do samba Da bossa Vem dos africanos Que tem muita síncopa E que é tribal Então percebam que na verdade é uma questão de se acostumar Então quando a gente passa a escutar uma coisa Pesquisar Isso vai melhorar até o teu rock Pra quem, a maioria que toca guitarra gosta mais de rock Porém percebam O Sepultura usa muito da questão rítmica do Brasil Dos ritmos brasileiros O Angra usa bastante E existe, quando a gente percebe algum diferencial na música dos gringos É porque eles colocaram alguma coisa da música latina Alguma coisa da música indiana Da música oriental em geral Porque é uma questão de se acostumar com sonoridades diferentes E com ritmos diferentes Por exemplo O baterista do Green Day Se eu não me engano Salve engano Eu não fui baterista do Green Day Ele foi estudar bateria Sabe onde? Incuba Ritmos latinos Completamente diferente do Do punk rock Essa coisa toda mais é reta O punk é reta É mais retona Claro, tem as quebradeiras Mas o cara foi estudar música latina Pra melhorar o rock dele Percebam que é uma coisa só Então quando a gente passa a fugir um pouquinho mais da caixinha Digamos assim A gente consegue melhorar inclusive as coisas mais básicas Porque a gente não pode pegar tudo que a gente aprende de música E jogar em uma música só A gente pega pitadas de cada coisa Pra gerar sensações diferentes Portanto esses mistérios da guitarra Todos eles tem solução, digamos assim Não precisa chamar a turma do Scooby-Doo pra descobrir os mistérios Já que o Scooby-Doo era aquela equipe que descobriu os mistérios e tudo mais E o que aquele cara tá fazendo Toda vez que vier essa tua pergunta Que vier essa pergunta na tua cabeça Na hora que tu enxergar um solo diferente Falei, o que é que esse cara tá fazendo aí? Não sei o que É muito difícil Na verdade, calma Claro que tem a questão técnica De velocidade e tudo mais Mas quando a gente passa a tirar as músicas A gente faz uma análise da harmonia A gente percebe que ele não tá usando nada além do outro mundo Ele tá usando coisas que a gente aprende Que todo mundo aprende É que a gente aprende a tocar um Dó E aquele cara lá O que aquele cara tá fazendo? Ele pega aquele Dó e ele transforma num arpejo rápido Por exemplo É isso que ele faz Aqui que eu acabei de fazer Só que eu fiz rápido Agora Repite o bom Então perceba o seguinte Que não é questão de O que ele tá fazendo? Na verdade ele tá fazendo o mesmo que tu estás aprendendo Só que ele tá usando de uma forma diferente É essa que é a questão Então os grandes mistérios da guitarra São nada mais nada menos Do que conceitos que a gente aprendeu E foram explorados de melhor forma Ou de forma mais aprofundada E é isso daí Era isso que eu tinha pra falar hoje Espero que gostem E até o próximo vídeo